Se defendendo e tal. Então, aí ele contou várias histórias, teve vários motivos diferentes. Teve, por exemplo, o caso do pai dele. Do pai dele é o mais bizarro. Tipo que a mãe dele disse que a família do pai não gostava, tá ligado? Aí a família mentiu pro pai dele que a mãe dele tava traindo ele. E aí ele chegou em casa, aí matou a mãe dele. Várias facadas, né? É, foi com 20 facadas e queria pegar os irmãos ainda. 16 facadas. É? 16 facadas. Aí o Pedrinho falou, eu vou matar ele com 17 facadas e vou arrancar o coração ainda. Aí ficou ali uns anos esperando. Uns 6 anos depois, o cara foi preso. Caiu na cadeia do Pedrinho. Aí o Pedrinho deu um jeito de ir lá. O cara não, o pai dele, né? É, o pai dele. Aí ele pegou e deu 17 facadas. Ainda mordeu o coração do pai. Cortou o coração e mordeu. E depois cuspiu em cima do pai. Caralho, que loucura. Mas esse não foi o primeiro cara que ele matou, né? Não, o primeiro foi o primo. Primeiro foi o primo. Ele falou que tava um bagulho de cana lá e o primo deu um murro nele. Aí sabe o bagulho de muir e cana? Aí ele falou, eu vou passar o corpo do meu primo todo. Isso ele contou lá no nosso podcast. Aí ele botou o braço. O braço passou, só que isso aqui não foi. Ficou, tá ligado? Aí ele falou, peguei o facão e cortei ele todo. O resto. Ele é menor de idade. E ele contou tudo isso lá. Tinha 14 anos. No nosso podcast. Ele falou que essa foi a primeira. Ele pegou o bagaço. Tem uns caras que nascem diferentes, né, cara? Que pira é essa, mano? É, tá ligado? Caralho. Tipo, relativiza um bagulho muito valendo, né? Porra! Mas peraí, quando ele começou a passar o primo, o primo já tava morto? Não. Ele botou o primo vivo. Só foi o braço. Ele, porra, achei que passava igual uma cana. Ele falando pra nós. Achei que passava igual uma cana quando moia a cana. Mas não passou. Cortei, picotei ele no facão. Aí eu falei... Como é que tu tem uma conversa com o cara depois que ele te conta essa porra? Já tava ali, meu pastor. Então, é porque a gente já tava... Cara, você não vai querer discutir com o cara... Não, não, irmão. Pô, fez o certo mesmo. Não foi tão assim. Qual foi, irmão? Pô, e aí? Mas aí... Caralho. Cara, ele falou que uma vez ele viu um cara... Olha aí a história. Ele viu um cara na horta sendo morto por uns três. Por três, era. Sendo morto, pá. Aí ele simpatizou com o cara, com a causa, pegou uma inchada e foi pra cima e matou dois. E o outro ele quase matou também, tá ligado? E salvou o cara. Aí o cara ficou amigo dele. Aí o cara ia sair, ele falou... Vai lá e visita a minha avó e tal. Aí o cara foi na casa... Da irmã. Não, foi da avó que tava a irmã, né? Aí ele conheceu a avó e conheceu a irmã. E casou com a irmã do Pedrinho. Caralho. O cara que ele salvou na cadeia, saiu e casou com a irmã do Pedrinho. Que loucura. Aí virou cunhado dele, né? Só que daí o que aconteceu? O cara foi lá e matou a irmã dele. Caralho, que pira, mané. Tipo, tu vê? O cara atrai o bagulho que ele tá jogando ali também, tá ligado? Que loucura. E aí, tipo, ele matou a irmã por um motivo lá besta também. E aí disse que o cara caiu na cadeia e caiu... Onde estava o Pedrinho? Só que quando... Na verdade o Pedrinho foi pra cadeia dele e quando ele chegou lá ele já tinha uma gangue. Aí foi que já tinha uns seis caras com ele. Aí o Pedrinho no início não podia fazer nada porque ele sabia que ia morrer se fizesse. Aí um dia, esse por hora certo, daí ele falou que matou o cara também e matou toda a gangue. E ele falou que, tipo assim, às vezes ele não matava... Tipo, ele não pegava um ou dois, pegava mais pessoas. E quando ele fazia isso, ele abaixava num canto e pedia pro diabo e falava assim... Eu vou te dar de presente essas almas e em troca você me dá a força de sete homens pra matar esses caras. É que eu falei, mano, vai dez caras com faca acima de tu. Como você matava todos eles? Pacto com o diabo. Ele me dava... Eu dava o sangue e a alma dos caras pra ele e ele me dava a força pra matar. Mano, a gente ficou em choque nessa hora que ele falou isso, tá ligado? Caralho, isso é caralho, mano. Essa conversa deve ter sido muito foda. Deve ter sido... Não, tipo assim, pro entretenimento, bagulho de entrevista, é uma entrevista da hora. Porque a galera acha que a gente tava angloriando o cara. Não, mano. Mas a vibe vai lá embaixo, né? Não, não, não. Não é um bagulho pra tu ver, por exemplo, de noite antes de dormir. Não, isso não é ursinhos carinhosos, Peter Pan. É um negócio legal pra criança. Pra sociedade entender, né? Ver o que tá acontecendo também. Porque a Record foi lá, mas não foi igual a gente. Ficou duas horas sem corte. Três horas, na real. Três horas, viu? Caralho. E o cara contando tudo, tá ligado? É um bagulho doido, mano. E ele não mora em São Paulo, né? Mora aqui no Mogi das Cruzes. Entendi, entendi. Hoje ele tá na igreja, ou não? É, foi o que salvou ele. Ele falou que não mata mais ninguém porque a igreja salvou ele, pá. E o que mais? Vocês conversaram dessa nova fé dele. O que mais ele falou? Salvou ele, mas como que alguém... Ele acha que Deus perdoe ele? Como que é isso? Ele é de uma igreja que eu conheço, tá ligado? Que eu frequentei. Aí, tipo, lá você se batiza depois de adulto. Aí, quando você se batiza, você ganha nova vida. Então, todos os pecados que você cometeu antes, meio que são perdoados. Só que tem um pecado que é imperdoável. Que é você ferir o Espírito Santo. Que é matar alguém ou se matar. Entendeu? Na igreja, são esses dois pecados imperdoáveis. Aí, eu falei pra ele. Aí, ele ficou puto e quis se matar. Isso tava vindo aí. Nossa! Deixa eu ver isso. Não, esse é o pirógeno que se ele quiser te matar, ele vai te matar, hein, irmão? É, cara, ele matou sete pessoas com uma faca, tá ligado? E ele era sete contra um. Mas faz tempo já que parece que ele não é mais essa pessoa, tá ligado? Tipo assim, porque ele foi lá pra minha cidade. E aí, ele ficou preso lá um tempo. E na época, teve até um amigo meu que foi preso e que conviveu com ele. Aí, disse que o cara tava muito de boa, tá ligado? Claro que depois de fazer tudo isso, o cara não devia estar solto e essas coisas. Mas disse que ele não é mais essa pessoa. Então, não tinha o perigo dele fazer, tá ligado? Não tinha o caralho, né, irmão? Não tinha o meu cu que não tinha o perigo. Uma hora eu fiquei pensativo. Porque na hora que ele chegou, eu cumprimentei ele, tá ligado? Pá. Aí, no meio da entrevista, ele... Quando alguém vai me cumprimentar e não aperta forte, eu já matava. Aí eu fiquei... Mano, será que eu apertei a mão dele? Sabe o que? Eu falei... Caralho, será que eu apertei a mão dele? Ele olhando no meu olho. Porque quando alguém vinha cumprimentar com a mão mole, eu já matava. Olhando no meu olho, vai me matar. Ah, meu Deus. Será que eu apertei a mão dele? Bom, se eu cumprimentar ele, eu vou quebrar a mão dele. Ele falou que... Quebrou o caralho, eu vou apertar numa força média. Eu já tinha escutado antes, não de matar. Mas que quando tu vai apertar a mão de uma pessoa, tem que ser um aperto firme. Ah, sim, pô. Você aperta mole, parece que você não tem energia. Aí, mas matar é nem ruim. Não, mas você tá desvenhando na pessoa, né? Qual é seu bosta? É, tem isso também, né? Os caras mesmo que cumprimentam assim, que eu... Dá um murrão mesmo, né, cara? Oxe, tem força não, filha da puta. Mas matar é foda, né? É matar, já. É. O cara aperta a minha mão... Pá. Não, pá, toma aquela viada de faca. É, porque lá não tinha arma. É o bagulho da cadeira. Foi tudo na cadeira, né? Não, eu falei todas as suas mortes foi de faca. Eu falei, não. Quebrava o pescoço, pá. Eu sei... Fiz aula com um japonês lá que me ensinou a quebrar todos os ossos, pá. Caralho, sério? Ele falou que no Carandiru tinha 9 mil homens e só um japonês. Quem foi esse japonês que treinou ele? Ele falou, é, japonês não vai preso. Ninguém mexia com esse japonês, né? Eu imagino. É. Cara, ele teve até um mestre Miyagi dentro da cadeia, velho. Que bizarro. roça e o avô dele ensinou ele a tirar e a caçar. Então o cara aprendeu a sobreviver se fugindo. Tipo, basicamente, tá ligado? Ele conseguia se esconder na mata e ficar vários tempos se ele precisasse. Entendi. E ele ficou preso há um tempão? Há quanto tempo ele ficou preso? 42 anos. Caralho. E no Brasil o máximo é 30, né? Aí ele falou, não, teve que abrir uma exceção de 40 pra mim. Que o máximo é 30, né? E os caras queriam fazer a pena de morte só pra matar ele. Aí ele, mas tem que matar é vocês, eu não. Ele falou tudo errado. Caralho, mas sim, esse cara, ele é... Ele é o James Bond do mal, tá ligado? Porque assim, não dá pra falar que o cara é do mal hoje porque ele parou e tá... Dá pra falar que ele é do mal. Claro que dá pra falar que ele é do mal, cara. Ele é um serial killer psicopata maluco, porra. Encontrou Deus, ok. Não tá matando, que bom. Talvez eu receba ele aqui pra conversar. Mas tipo, o cara é um psicopata, mano. Serial killer maluco. É que tem aquela piranha... Quando o cara é psicopata, ele não só mata por matar. Igual o cara passou na rua, vou matar essa mulher. Porque até então as mortes dele nunca foi a... Tipo, lógico que eu não vou... Aham, claro. Mas nunca foi a tua... Eu vou te matar do nada. Sempre teve um motivo. É tipo, pô, tu não apertou a minha mão direito, tá ligado? Olha o motivo. Não, mas assim, serial killer... A definição de serial killer é o cara que... Não, uma coisa é serial killer, outra coisa é psicopata. É, é. Ele é um psicopata porque eu acho que ele não sente... Tem um sentimento de empatia que a gente sente. Tipo, quem tem... Eu não tenho... Pô, eu... Cara, matar alguém na faca, meu parceiro. Então, eu tenho talvez a capacidade de me defender, defendendo a minha família, matar alguém num momento de muito estresse, assim, na vida ou morte. Mas pegar o meu primo e ver qual seria de passar... O corpo todo. Não tem, eu não tenho raiva no mundo. Que faria eu ter um pensamento assim, tá ligado? Ter essa ideia, tá ligado? O cara não é normal, pô. Ele falou que lá na cadeia, se ele fosse comprar maconha com alguém e ele não gostasse da maconha, ele matava o cara também. Se a maconha fosse ruim... Eu falei, pô, nem com maconha o cara tá tudo. Ele falou, hoje em dia vende qualquer bosta aí, pá. Antigamente, se a maconha fosse ruim, ele não é, matava. Antigamente, não é, matava. Matava. Não, porque ele falou que era muito questão de respeito, que não podia mentir pro outro, não sei o que, eu tentava passar. Se tivesse uma parada assim, matava. E que não era, tipo, na cadeia, não era só ele, não. Os outros também faziam isso, ele falou. Aí tinha cara que não aguentava, que se matava. Ele falou que os caras botavam fogo no colchão e deitavam em cima. É, mano, olha isso. Ah, tu me contou essa porra. Eu fiquei em choque, mano. Caralho. Aí ele falou que o colchão ia queimando e ia abraçando o cara, porque ia encolhendo, né? Aí o colchão ficava só o negócio pegando fogo no cara, assim, pá. Tá sendo uma morte horrível essa aí. Eu falei, cara, que esse cara é corajoso. Ele podia quebrar o pescoço, pá, mas o cara quer morrer queimado. Queimado, é. Mas ele falou porque lá dentro fica doido. Que aí os caras começam a falar com o diabo também, fez tanta coisa pro diabo que o cara chega a hora que já não sabe mais de nada. Caralho. Eu acho que essa figura mental do diabo deve ser uma coisa louca, né? De você... Porque a gente traz forças de energias mentais que a gente projeta, né? E é louco que pra ele funcionou essa porra, né? Foi uma figura que pra ele ele chamou, mentalizou e trouxe alguma força pra ele. Não tô falando que eu acredito que existem, entendeu? Mas eu acredito que só a ideia, só a força da ideia é muito poderosa, mano. Eu também não acredito assim, pá, mas tipo... Alguma coisa tem ali pro cara conseguir tá vivo, mano, depois de tanta gente. Ah, é foda. E ele não ficou, tipo, na solitária, tá ligado? Ele ficou no convívio. Então, tipo, como é que os caras não se organizavam pra matar ele? Não se organizava, mas não dava. É, tá ligado? E como é que vários caras não conseguiam matar ele? Eu acho que a primeira vez que sete tentaram e os sete morreram... Bom, mano, foi mais de cem e a maioria foi tudo dentro da cadeia. Sim, mas ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, sete ao mesmo tempo. Não sei quanto que foram, foi quatro ao mesmo tempo, o máximo? Nesse da gangue foi sete. Então, depois que sete tentaram e não conseguiram, eu acho que os caras falam assim, ah, mano, só deixa quieto esse cara aí, mano. Não, mas tinha uns caras que iam sozinho peitar ele. Tipo, os caras, tá ligado? Vários também falaram. Brabo. É, que a cabeça dele vira um prêmio, né, mano? E ele falava, não, tinha uns caras que eram guerreiros. Ele falava, os homens guerreiros não podiam zoar, pá, que era uma briga limpa, não sei o que, aqui só eu e você, de faca. Tinha outros que vinham com seis, sete, mas quando eu matava o primeiro, os outros já ficavam com medo, corria, eu já ia pegando por um, pá. Porque se garantia no outro. E aí quando o outro já ia, os outros já ficavam tudo fracos. É, ele falou isso mesmo, né? Ele falou assim, é mais difícil lutar com um do que com vários. Porque com vários eles já mostram que são covardes. Covarde, um é um homem guerreiro que veio, um é um homem, que aí é pau a pau. Agora quando vem de monte é porque é covarde um se garantindo no outro e no final não dá nada. Caralho. Ué, faz sentido. Mas é muito louco, caralho.